Estamos no VEDA! Hello, broganeiros! Estamos aqui para um vídeo que eu estou há um tempo para trazer, que é livros que deveriam virar filme ou série de TV. Então vem conhecer esse top 5 de livros que eu recomendo, do fundo do meu coração, que fossem coracelonas. Começando por E Se For Você, de Rebeca Donovan. Esse livro é a cara da juventude aí, dessa galera young adult, new adult. Isso porque ele vai falar sobre amizade, ele vai ter uma dose de romance, e ele vai mesclar passado e presente, e muitas vezes em filmes essa ordem cronológica fica legal. Por isso eu recomendo, fora que é um livro muito chupo, foi um dos meus favoritos aí do comecinho do ano, então leiam, e por favor, algum produtor, diretor, escritor, por favor, lance o filme, lance o filme. Outro livro que com certeza deveria virar filme é Meu Romeu, da Lisa Haven. Esse livro é fantástico, e ele tem uma pegada, uma construção, que eu acho que casa muito bem com a TV. Só que vai ter filme dele sim, já tem até os atores selecionados já para os papéis, e provavelmente dentro de um ou dois anos a gente vai ter o filme sobre ele, e eu estou super curiosa, porque tem um lance de teatro, tem o romance, tem muita pegação, e eu acho que é um ótimo filme para encantar a mulherada aí, que já curte um estilo mais maduro de filme. Mosquitolândia, de David Arnold, seria também uma terceira indicação, eu acho que casaria também com o filme, daria super certo, e ele tem uma característica que é livros de road trip, então a garota vai numa viagem aí com um rapaz, e ela está passando também por um momento difícil, que a mãe dela está doente, e ela não consegue ver a mãe, então é uma combinação de diversão misto com problema. Quer coisa melhor para dar certo na TV? A Maldição do Tigre, de Kula Huck, é a minha quarta indicação, e eu acho que deveria ter uma série de TV sobre esses livros, são cinco livros, se eu não me engano, e... Ai, são divertidíssimos, tem toda aquela questão da cultura indiana, que eu acho muito legal, eu acho que é pouco trabalhada no geral, tanto na literatura, quanto nas telonas e em séries, e eu queria muito ver uma série desse livro, dessa saga, mas eu não sei exatamente como que eles fariam isso, exigiria uma dose de tecnologia e efeitos especiais, mas eu acho que tem o conteúdo necessário para fazer sucesso. E por último, mas muito importante, A Noiva Fantasma, de Yang Sishu. Esse livro é uma obra-prima, ele tem uma narrativa, ele tem um contexto que seria lindo de se ver no cinema. Sério, ele traz a cultura chinesa para a gente, ele traz aquela coisa que a gente não sabe também por ser do ocidente, né, então tem muita coisa do oriente aqui, tem também magia, tem viagens para o mundo paralelo, digamos assim, onde as pessoas vão quando morrem, é cheio de construções metódicas e de paisagens muito bonitas, e também exigiria uma dose grande aí de tecnologia, mas seria tão legal de se ver, e eu mataria saudade, porque esse livro eu morro de vontade de reler. Então esse é o Top 5, e eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que se vocês gostaram, deixa a cara curtida, pra ajudar na divulgação, compartilha nas redes sociais, me siga lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Bracodó e no Snapchat. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e faça parte da sua família boragodeira. Beijo e até o próximo vídeo!